Fala aí pessoal, aqui é o Benoxtreme trazendo mais um vídeo de GTA San Andreas galera E hoje a gente vai se divertir um pouco Vamos entrar ali na boate, alhambra E vamos ver se tem alguém pra gente dar uma dançadinha ali dentro, que a gente é bolado Você gosta de GTA San Andreas galera, deixa aquele seu super like, é importante demais A gente tá aqui no nosso saveirão bolado, ó Ó, as piriguetes piram o cabeção quando vê o nosso saveiro rebaixado com o rodão 24, 22 E uma ornit na caçamba Bom, vamos ali pra dentro galera, vamos ver o que que se passa aqui na boate Vamos lá ver qual é do Paranauê Ó Like galera, like que a gente vai se divertir Dá um quesuco de morango aí Eu quero um quesuco de morango Dá um quesuco Ok, não tem Dá pra gente jogar nas maquininhas Maquininha de soda Vamos tomar alguma coisa galera A gente vai numa boate e a gente tem que beber alguma coisa Não velho, era pra ficar com um copo na mão, maluco Cadê o DJ? Cadê a menina que dança aqui em cima? Uh, uh, uh Eu vou fazer a parte, não, não vou não Bom, vamos ver aqui, vamos ver se tem alguma novinha pra nós dar uma dançadinha aqui no meio Ó Beleza, vamos ver se a gente consegue dançar E fazer um placar bom ali Menina de vestidinho curtinho Beleza Vamos lá Tchum Tchum Ei rapá Ela aspira no meu swing Dançador profissional Ó Ah moleque Eu tô bem Tô dançando bem pra caramba, meus puantos Será que ela fica satisfeita no final? Será que no final se ela gostar ela vai convidar a gente pra sair? Ah, errei aquele Ai, foi mal, foi mal Beleza Agora tá começando a ficar mais rápido hein, galera Tan, tan, tan Sou dançarino Na verdade sou MC Venho pra boate Penso que tô no meu iate Pego a menina E levo pro combate Eu sou rimador Tenho fama de doutor Tô aqui bolado Jogando CS blindado Ai, caraca Parei de cantar, velho Eu vou desistir na minha carreira de YouTube Vou virar MC Uh MC Venho Extreme Rui, só tá dando ruim Por quê? Tô acertando tudo A minha pontuação ali no canto superior Olha lá, tô com 720 pontos Isso acaba não? Eu vou parar então A gente já tá muito tempo aqui dançando com essa menina A gente não pode ficar passando tanto tempo dançando com uma pessoa só não Mas tem que sair dançando com o baile todo Uh 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 Ele não responde, meus comandos Acabou Ah Olha o CJ lá boladão Não gostei, velho Não gostei Cadê ela? Cadê a menina do vestido? Cadê a menina do vestido? Aqui, ela aqui Não gosto que me deixem Não gosto que me deixem Dançando sozinho, tá ligado? Pra ficar esperta Pra não ter testemunhas Opa Money, money, money Aqui dentro não tem polícia, mano Aqui dentro a polícia não entra Porque eu tô num baile privado Vamos ver onde tá o DJ Que eu vou passar fogo no DJ Cadê? Aqui tem DJ? Ah, ali a escadinha lá O DJ tá lá em cima Fica todo mundo abaixado aí mesmo Ok Aqui é a cabine do DJ É, mas nem o DJ tá aqui, pô Ah, vai tomar banho Gastei munição à toa Bom Vamos fazer uma missão, galera Já dançamos aqui com a periguete Vamos meter o pé Espero que o meu saveiro esteja aqui fora ainda Tá, porém Tá acompanhando o furado, galera Os balas eu passei por eles Os balas me plantaram tiro na cacunda, velho Ó só Os balas me passaram tiro no zóio, mano Ó Mas eu vou faz quento assim mesmo Eu vou faz quento que eu Depois eu levo ele pra garagem e reformo ele Perdão Foi sem querer, mano Foi um atropelamento involuntário Não quis te atropelar Por isso eu não mereço ser preso Lá dentro eu acho que eu poderia ter matado todo mundo da boate Que eu não ia preso, não, hein Cadê a casa do Big Smoke? Eu tenho que me guiar pela casa do Big Smoke Eu vendo a casa dele Eu sei voltar pra casa sem olhar no mapa Nossa, esse pote de madeira Ele é rígido É duro como os cornos Beleza A casa do Big Smoke é aqui E a gente passa por baixo da ponte Olha, o Big Smoke tem uma missão, galera Vamos fazer a missão do Big Smoke? Vamos fazer a missão Não, mas se eu deixar meu carro aqui A gente vai perder o carro Mas meu carro tá tudo ruim Olha ali a roda saindo Temos que levar nosso saveiro, hein Rebaixado Aro 16 não Aro 16 é fraco Aro 22 Pra oficina, galera Deixa eu botar ele na nossa garagem aqui E depois eu levo ele pra oficina Pra ver O que que acontece por lá Nossa, acabamos com o saveiro, mano Tava tão bonitinho Mas a gente tem um Renault Duster aqui ainda Temos um Renault Duster Fica aí, Renault Não, não vou sair contigo, não Vamos fazer uma missão aqui com o Mano Ryder O Ryder é bolado pra caramba Esse vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, galera Mas tá saindo Ei, Ryder, que diabo tá fazendo aí, mano? Migo, eu não consigo encontrar aquele bagulho Leve vocês agora Tela cheia Mano, não faça isso Você vai assaltar os dois de nós Bom dia, garoto Mano, quem você chama garoto, cara? E o que eu devo chamar? Migato? Como é pôr? 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 Deve ser pra tua esposa, deve Corrupto Beleza Vamos lá no trem, então Pegar os negocinhos que tem lá Eu vejo vocês dois, amiguinhos Beleza, vamos pro trem E vocês tão vendo ali o CJ, galera Ele tá ficando fortinho Porque eu tô malhando Todo dia eu vou na academia E eu já fico sem camisa Ah, não é a sua puta Não me dê um tempo difícil Com a minha camisa Eu não tenho energia Mas não vai rolar o carro E nos derrubar em fogo Ah, eu não me arrasto Com a sua puta, cara Bom Significa que você se concentra Na rua, então Você adora dar um homem Um tempo difícil Eu tô tentando manter meus soldados Alguém Ao negar eles de morto Cuidado, moleque Na rua Beleza Vamos ter que pegar Algum carregamento Opa Já tá com medo Tem dois caras aqui dentro Oi É muito boa Eu não quero Ih, tem cara lá Que a gente vai ter que matar Vamos chegar atropelando, galera Vamos chegar atropelando Beleza Vamos comer na bala agora Matei Matei nada Morre, rapaz O trem é meu Eita Quem tá me tirando Olha A gente matado Pote de pulga Proteja o trem Dos balas Beleza Vamos proteger o trem Porque a carga é nossa Aqui não tem espaço Pra bala não Beleza Dessa vez não vou falhar Não vou deixar ninguém fugir também Rapaz Ih, rapaz Aqui é CJ boladão Cadê as armas? Já peguei tudo? Aqui tem mais uma arminha Pra nós Ah, 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 ah Ih, rapaz E aí Qual é, mano? Falta algum? Não, não falta nenhum Falta nenhum Eu acho que não falta nenhum Só se fugir algum E eu não vi Só se tem algum Escondido E eu não vi, mano Não, morreram todos Morreram todos Cadê? Ah, beleza Apareceu aqui um sinal Beleza, beleza E aí? Ah, beleza Vamos jogar as caixas Pro Raider pegar, galera Ok Tá Ih, vai ser difícil, hein, galera Temos que acertar Temos que acertar no carro Pro Raider pegar Boa, pegou um O controle aqui é invertido Dois São dez, galera São dez Cinco Eita Eita, é munição explosiva, galera Quatro Falta quatro Ô Raider Pega os direitos, mano Pega Daqui a pouco o trem vai vazar Nós vamos perder, mano Beleza, faltam duas Não vou te matar, não, velho Fica esperto Vai pro teu olho Beleza, falta uma Beleza É tudo que posso levar Beleza Vou entrar no carro Vou meter o pega Nós já roubamos as caixas Tudo de munição Ih, cara Agora ferrou, galera Agora ferrou Que a polícia tá atrás de nós Três estrelas, galera Três Fóquen Estrelas Vamos sair daqui Ih, a polícia tá aqui atrás de nós mesmo Tem até helicóptero Tem até helicóptero Ih, caraca Foi mal aí, mano Foi mal aí Vai, Raider Assassino Assassino a todo mundo Olha o Renozinho Duster Atrás de nós Renozinho Duster É como? Bolado Igual um escogodilo Mata eles, Raider Onde que é a casa Que tem que ir, meu Deus Caraca, tô bolado Não sei onde é a casa Ok Vamos dar o viradão aqui Antes que eles destruam o nosso carro Cara, não vou parar Não vou parar Não vou parar Porque eu sou Marca traficante Será que é aqui? Era aqui, galera Era suposto ser aqui Beleza, galera Beleza Beleza Era aqui do ladinho Conseguimos entrar Vamos camuflar nosso carro Beleza Os tiros não olhando e reconheciam Só porque a gente pintou o carro Isso é fascinante, mano Isso é GTA San Andres Olha as estrelinhas começando a sumir Olha as estrelinhas começando a sumir, rapá Que é benarquia, rapá Bom Vamos pro ponto de hora de encontro Pra deixar a mercadoria lá Pra aqueles policiais safados Será que é pra eles Nós vamos dar as mercadorias, mano? Tô por fora Eu espero que não seja Pra aqueles policiais safados, não Tá, não tô vendo o Google por aqui Vamos ter que achar Algum outro caminho Pra gente chegar lá No nosso destino Os que ajustes que tinham Era pela parte de baixo Tão ligado? Mas por aqui também vai dar Eu pego aquela avenida grandona ali, ó E a gente vai tranquilão Numa retona só Se liga, galera Se liga como é que eu sou descobridor Ó, ó Peguei, hein Peguei a avenida principal Só meter o pé, mané Só meter o pé E já é Ali, ó Pertinho agora Cadê nossa receptura Ah, beleza Deve estar naquela ruazinha ali Sem saída Tá nessa ruazinha aqui Sem saída mesmo É, nossa rua, né? Pro céu vir pegar Se pro céu vir pegar Eu vou ficar muito triste Caraca, 10 caixas de armas, cara Com munição Até mais, mano Pra sempre, CJ Pra sempre, escutou? É nóis, velho Mais respeito E a gente tá com pouquinho dinheiro A gente tem que começar a fazer missão Pra matar os outros E pegar o dinheiro deles Essa mulher aqui tem algum dinheiro? Tem algum dinheiro? Ô moça Mostra tudo Nossa Nóis mesmo A gente tem que matar ela Antes que ela nos mate Morre Não tem dinheiro Mas tem uma pistola Ó, tem dinheirinho aqui, ó Beleza Pegamos a pistola dela E um dinheirinho Isso é bom Isso é bom Beleza Obrigado pelo dinheiro, mano É nóis que voa Bruxão Ha, ha, ha Missão bem sucedida Nos divertimos pra caramba Fomos lá Roubamos o trem Aqui Vamos salvar aqui Beleza Roubamos o trem, cara E ainda matamos uma mina E pegamos dinheiro dela Muito bom Muito bom Muito bom Beleza, galera O nosso vídeo de hoje O nosso vídeo de hoje, então Ele vai ficar por aqui De GTA Acompanha aí o canal Que tá saindo 4 vídeos por dia, galera 4 vídeos por dia É vídeo pra caramba Se vocês curtem aqui Passem no canal Várias vezes durante o dia Que com certeza Terá um vídeo novo Pra vocês assistirem Peguei o Renaultzinho Duster Aqui, ó O Renault Duster Também é maneiro Pra caramba Ficou maneirinho O Renaultzinho Da polícia Ó Dusterzinho Bolado Blindado Não é blindado Porque não é do Bop Eu acho que eu vou colocar Um mod do Bop Aqui, galera Pros furgões Serem furgão do Bop Mas é isso, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos que assistiram Um super abraço Fiquem Bem Hahaha E aí